Queridos criativos e queridas criativas, bem-vindos ao último episódio da série A Jornada do Artista. Caso você não tenha assistido aos outros vídeos, não perca tempo. Link aqui na descrição. E lembre-se de se inscrever no canal para você não perder nenhuma atualização. Os materiais dos vídeos estão gratuitamente disponíveis no site lereverbo.com, bem como vocês sabem que essa série virou um curso prático, onde você mete a mão na massa e participa de todo o processo. E isso é muito importante, pois como já disse aquele provérbio chinês, eu ouço e esqueço, eu vejo e me lembro, eu faço e compreendo. Vamos lá! Todo criador pode cair em uma armadilha, que pode levar seu trabalho à sua sombra. Armadilha é o perfeccionismo ou a má criação. O perfeccionismo impede que o trabalho surge e receba seu devido lugar ao sol, que o trabalho não fique pronto nunca, pois sempre existe algo para ser ajustado. O segundo ponto é a má criação, porque nem todas as criações são boas. Por mais carinho que o artista tenha pela sua obra, talvez não seja o momento dela. Ou quem sabe as pessoas simplesmente não gostaram. Não rolou, não encaixou, não deu. Não foi dessa vez. Mas a vida é assim. Você trabalha, se expõe e vive o caminho da criação. Você vive o caminho criativo e não a sua criação, pois uma vez no mundo a obra de arte já não te pertence mais. Então essas duas armadilhas podem levar o artista a encarar sua sombra, que é dramatizar excessivamente sua vida. Como pensamentos do tipo, ninguém me ama, ninguém me entende, eu deveria estar no lugar daquela pessoa que está naquele palco, pois eu sou mais inteligente, mais bem preparado, mais artista do que ela. E aí a pessoa se torna ranzinza, mal-humorada, amarga, porque a vida é feita não só de talento, meu querido, mas de cara de pau e fé. Quem teve a cara de pau de subir ao palco, de mostrar seu trabalho ao mundo, de receber críticas e continuar, este será reconhecido, mesmo que, para você, ele não seja o melhor. O importante para sair da sombra e das armadilhas do artista é continuar criando, continuar aprendendo e continuar sonhando, pois a sorte beneficia aqueles que sonham. Vamos reinterpretar agora um ensinamento de Feldenkrais. Ele começa a sua aula perguntando aos seus alunos, o que é aprender? O que é aprender? A maioria das pessoas acha que aprender é ir à escola e fazer uma faculdade. A aprendizagem acadêmica é uma questão de escolha. Podemos fazer ou não. Pode-se, por exemplo, aprender química, mas certamente também podemos fazer opção e aprender qualquer outra coisa. Ou, se nós quisermos, podemos nem ir à faculdade. Isso não vai nos matar. Então, cursar uma faculdade torna alguém melhor do que outra pessoa? Às vezes, são até piores. Então, qual aprendizagem é importante? A aprendizagem importante é aquela que nos habilita a fazer o que já sabemos fazer, só que de uma maneira diferente, ou três maneiras diferentes. Esta é a aprendizagem importante. Ao vermos a aprendizagem por este ângulo, descobrimos um mundo de possibilidades que se abrem. Existem muitas coisas que você já sabe fazer. Se você for um artista que consegue pintar, cantar, tocar de determinada forma, será que quantas formas você consegue fazer o que você já faz? E como descobrir mais formas? Explorando, brincando, aprendendo, criando. Então, um artista, para sair da sua sombra, deve ter a humildade de não falar que já sabe de tudo sobre aquele ofício, pois existem inúmeras formas de se fazer a mesma coisa que ele ainda não sabe. E o melhor, ele nunca vai saber, pois as formas de se fazer algo são infinitas. Por isso, ao cair na armadilha do perfeccionismo ou da má criação, não transforme sua vida em uma novela. Apenas aprenda a fazer diferente o que você já sabe fazer. E lembre-se, mostre seu trabalho ao mundo, assuma riscos, receba críticas, crie, recrie, reinvente-se, tenha cara de pau, tenha fé, pois como já diz o provérbio latino, a sorte favorece os audazes. Bem, como vocês sabem, a Jornada do Artista é um curso completo sobre criatividade. E se você acha que chegou a hora de percorrer esse caminho, corre lá no site lereverbo.com, pegue seu cupom de desconto e inscreva-se no curso. Seja audaz, venha para o lado criativo da força. E lembre-se daquele provérbio chinês, eu ouço e esqueço, eu vejo e me lembro, eu faço e compreendo. Acabamos o mês da criatividade, espero que tenha acendido em você a pagulha do criador. Para pegar todo o material gratuito, basta ir ao site lereverbo.com. É isso, pessoal. Um grande abraço, voltaremos à nossa programação normal. Boa sorte e até a próxima. Valeu!